Áreas pra bater com o pé direito, levantamento, bola direto na área, nas mãos! Levantamento feito, bola na segunda trave, o toque de cabeça recuando com tranquilidade, praticamente, né? Essa tentativa ali pro Lucas Pérez... Recupera o Flú, passa a frente pro Cano, saiu! O seu belo passe pro Cano! E a saída arrojada do Lucas Pérez... Facilitou a vida da defesa do Flú, prossiga a Jéssica! Vem, Calegari! Autorizado pra batida, bateu... Meu Deus! De novo pra você! Mas não bateu legal, Calegari, não! Vibra bastante, um goleiro que procura seu espaço... Dupla Cano e Cano, não é? Cano e Cano, dá uma boa... Uma bela defesa, grande defesa do Lucas Pérez... De fato, Calegari ali facilitou batendo a meia altura... Mas tá chegando pra mim, é saído! Olha a checa da virigosa do Cano! A camisa no fogão, mas é aquela história, né? Outro ponto que a gente precisa ressaltar... Tietchan tava meio sumindo... Vem pra cobrança de descanteio... Levantamento na segunda trave... Lucas Pérez! Lima, Guga... Guga cruzou... Pérez! Está em casa! O Vitor Cuesta... Lucas Pérez, aquela história... Agora, ó... O relógio é amigo do Botafogo, inimigo mortal do Fluminense... Na marcação, tem sobra... Cruzou o Martinelli, perigoso... Pega e saiu... Não achou nada! Tchau, tchau, tchau!